A sessão ordinária dessa quinta-feira foi dedicada à análise de vetos do Poder Executivo. Em alguns casos, houve polêmica. Eu mesmo acompanhei. A sessão teve início com a votação de 12 vetos do Poder Executivo a projetos aprovados pelos vereadores. Nove foram derrubados, entre eles o projeto que tomba por interesse histórico e cultural, a sede da velha guarda do Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, e o projeto de lei que institui a carteira de identificação da pessoa com fibromialgia. Os vereadores também derrubaram o veto ao projeto de lei que cria e delimita o bairro de Fazenda Botafogo e altera a delimitação do bairro Coelho Neto na gerência executiva local. Fazenda Botafogo já é um bairro que existe, mas oficialmente ele não consta na cidade do Rio de Janeiro como bairro. Ele é sub-bairro de Coelho Neto e confunde muito a cabeça dos moradores, porque muitas correspondências chegam como Acari, Coelho Neto, Barros Filho, até mesmo Costa Barros. Isso atrapalhava muito a cabeça do morador e também o desenvolvimento do próprio bairro. A lei que institui a política municipal de incentivo à doação de sangue, medula óssea, órgãos, tecidos e partes do corpo humano será sancionada pelo prefeito Eduardo Paes com o veto parcial do artigo 5º da lei que inclui no currículo das escolas municipais o conteúdo pragmático relativo a essas doações. E outro projeto que foi amplamente debatido e mantido pelos parlamentares é sobre o plano de cargos e salários dos servidores da defesa civil do município. E aí Vamos lá.